Esse é o Ancapsul e a gente vai falar agora da proposta do Lula de taxar exportações de petróleo. Eu já expliquei pra vocês que isso é muito ruim, mas muito ruim mesmo. No entanto, já tem um projeto pra isso lá no governo Lula e agora o Congresso quer derrubar essa medida. Excelente que o Congresso tá atento a isso. Tomara que consiga derrubar essa medida. Vamos entender por que que isso daí é ruim e por que que seria bom derrubar a medida e por que que o Paulo Guedes tá fazendo falta neste governo, neste momento do Brasil, na verdade. O pessoal já tá pedindo a volta dele aqui, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carreta Furacão, Coô do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a boa notícia é essa. A bancada ruralista vai se aliar à indústria do petróleo pra derrubar a taxação de exportações. Bom, de onde é que surgiu essa taxação das exportações de petróleo, né? A ideia foi justamente o Lula e o Haddad estavam comentando sobre a questão do impacto da reoneração dos combustíveis. Eles, de fato, reoneraram os combustíveis, voltaram o imposto do combustível, mas não quiseram voltar 100% do imposto, voltaram 75%. E aí, como saída pra complementar o déficit que isso tá causando nas contas do governo, eles vão taxar as exportações de petróleo brasileira. Eu já fiz um vídeo só explicando por que isso é ruim, mas o grande problema dessa história e que a bancada ruralista está se tocando é que essa ideia de taxar a exportação é uma ideia que parece boa no primeiro momento. E no momento que vingar essa taxação do petróleo, pra daí eles querem taxar a soja, querem taxar o trigo, querem taxar qualquer outra exportação brasileira, pouco custa. Então, isso é um grande problema. Por quê? Porque esse é o tipo de medida que é boa no curto prazo e ruim no longo prazo para o governo, para a sociedade como um todo. Para a sociedade como um todo, é ruim em qualquer prazo, tanto no curto quanto no longo prazo. Mas mesmo para o governo, ela pode começar boa e se tornar ruim com o tempo. Bom, qual que é a ideia, então? Vocês entendem que o Haddad fez aquele negócio, não quis subir o total do imposto, então ele combinou de ficar em quatro meses, só quatro meses, a taxa de exportação do petróleo. E qual que é o problema disso? A primeira coisa é uma taxa temporária de quatro meses. Qual a chance que vocês acham de daqui a quatro meses a situação econômica estar pior do que está neste momento e daí o governo ter que falar assim, ah, olha só, putz, a gente ia desonerar mesmo a taxa de exportação, mas o que está acontecendo é o seguinte, a nossa arrecadação está muito baixa, a economia caiu, a gente vai ter que manter essa taxa por mais tempo. Então, a chance dessa taxa de quatro meses virar permanente é muito grande. Por quê? Porque a situação econômica está degringolando, ela não vai estar melhor daqui a quatro meses, vai estar pior do que agora. E se agora o governo já está querendo fazer essa gambiarra de taxar exportações, lá na frente vai estar muito pior. Agora, por que taxar exportação é ruim? Por que nenhum país no mundo, com exceção da Argentina, vai por esse caminho? Porque, para para pensar, aparentemente é uma coisa boa, você taxa o petróleo ao mesmo tempo que isso dá dinheiro para o Estado, porque você arrecada impostos, ao mesmo tempo você cria um incentivo para o petróleo ser vendido no Brasil. Então, o petróleo sendo vendido no Brasil tende a jogar o preço do petróleo para baixo. Então, olha que maravilha, do ponto de vista do governo, ele arrecada mais e, ao mesmo tempo, baixa o preço das coisas. Ao contrário do imposto na gasolina, por exemplo, que como é um imposto aqui interno no Brasil, todo mundo tem que pagar esse negócio, automaticamente subiu o preço da gasolina, não tem como evitar. Esse imposto sobre exportação, olha só, o governo arrecada, mas, ao mesmo tempo, você acaba incentivando a ter mais petróleo e o preço baixar. Então, parece uma coisa muito boa, não é? Pois é, é o tipo da ideia socialista. Não é à toa que o Alberto Fernandes abusou dessa técnica lá na Argentina e olha o buraco que a Argentina se meteu. Num primeiro momento, é verdade, essas coisas acontecem. Você cria uma receita nova para o governo e, de fato, o preço cai. Só que o que acontece com o tempo? O produtor de petróleo ou, no caso da Argentina, o produtor agropecuário que queria vender, que cria gado para vender, ou que planta trigo, que planta soja para vender e coisa e tal, ele acaba desestimulado. Por quê? Porque, como os preços caíram, ele não tem mais lucro com aquilo e acaba fazendo outra coisa, acaba diminuindo a área plantada. Então, rapidamente, a questão da inflação interna é anulada e fica só o imposto para fora. Ainda assim, você pode dizer, para a sociedade foi ruim, mas o governo está arrecadando. Só que, de novo, cada vez menos, porque começa a ficar menor a produção interna. E o pior é feito. Quando você tem exportação, você entra dólar no país. Então, o Brasil é um país que importa um monte de coisa. muito do que a gente compra é importado. Então, tem que entrar dólar para poder sair dólar, para a gente poder comprar as coisas com dólar lá fora. O problema da Argentina é exatamente esse. É por que a Argentina tem o dólar oficial, o dólar blue, o dólar A, o dólar B, o dólar C. Tem 500 tipos de câmbio lá. Por quê? Porque a Argentina não tem dólar. Como ela botou imposto de exportação, isso desestimulou a exportação. Entrou menos dólar na Argentina. E como entrou menos dólar na Argentina, eles têm menos dólar para gastar. Então, na hora de comprar as coisas, eles precisam... Tem que tirar dólar, não sabe de onde. Não tem de onde tirar dólar. Então, acaba sendo este o grande problema da Argentina. Foi justamente esse negócio de... Ah, vamos taxar as exportações, porque é bom, porque é uma coisa que o governo ganha dinheiro e, ao mesmo tempo, abaixa a inflação. É uma ilusão isso. Não. O efeito pode ter muito rápido, mas rapidamente a inflação volta ao normal e o governo começa a ficar mais em apuros ainda nessa situação, né? E as empresas petrolíferas aqui no Brasil já estão sentindo isso daí. Várias empresas menores... Hoje em dia, a Petrobras não tem mais o monopólio da exploração de petróleo, então tem várias empresas explorando e essas empresas agora estão com um problema. Por quê? Porque justamente elas compraram um bloco lá da ANP, pagaram caro pela concessão do bloco, esperando uma regra, e agora mudaram a regra, elas vão se ferrar nesse negócio de exportação de petróleo. Isso não apenas vai prejudicar essas empresas no primeiro momento, como vai também prejudicar o país como um todo a partir daqui. Por quê? Porque a partir daqui, toda vez que alguém for comprar uma área de petróleo para concessão, vai pensar, e caramba, vou entrar numa roubada. Se eu comprar essa área de concessão, amanhã vai vir um governo socialista e vai taxar a exportação e vai me ferrar, então não vou comprar esse troço. Resultado, essa medida única que parece uma saída fácil, como todo plano socialista de saída fácil, acaba gerando um incômodo enorme. E o pior de tudo é justamente o que a gente... Eu cheguei a falar disso no vídeo, né? Ah, estão fazendo com petróleo agora, mas imagina se resolverem fazer com agronegócio. Porque o petróleo... O Brasil exporta muito petróleo, sim, mas essa balança brasileira é quase que equilibrada. Agora, o Brasil exporta e importa petróleo, né? É aquele negócio das refinarias aqui no Brasil que não são adequadas ao tipo de óleo que é produzido aqui. Agora, se tem uma área do Brasil que exporta muito realmente, é a área do agronegócio. É a produção de soja, de várias outras culturas por aí. E aí, meu amigo, cabe o mesmo raciocínio. No momento que o pessoal do governo Lula fala Ah, caramba, olha só que beleza. Taxar exportação é bom. Por quê? Porque a gente ganha dinheiro e a inflação ainda cai um pouquinho. Vamos taxar a soja? Vamos taxar o milho? Vamos taxar não sei o que lá? E aí, pronto, meu amigo. Porque aí você criou o grande problema, que foi o problema vivido na Argentina. Você baixa o preço, realmente, isso desestimula as pessoas de plantar, as pessoas param de plantar. E daqui a pouco a inflação recompõe, volta ao valor normal do negócio. E o governo arrecadando. Mas para o governo está bom, porque ele está arrecadando o imposto de exportação. Então, para ele está tudo tranquilo. Para a sociedade ficou uma merda. Mas para ele está tudo tranquilo. E cada vez tem menos gente produzindo aquilo ali. No final das contas, prejudica todo mundo. E a sociedade, o governo, começa a ficar sem dólar. Esse é o grande problema. Essa é a armadilha que jogar esse negócio de taxa de exportação agora, isso vai gerar lá na frente. E é o que eu falo para vocês. Esse é o grande problema da democracia, da ideia de que você elege um governo agora, que vai ficar por quatro anos. Ele pode se sentir muito confortável de tomar uma decisão agora, que ajuda no momento agora, mesmo sabendo que essa decisão lá na frente vai dar merda. Por quê? Porque daqui a pouco lá na frente, talvez ele nem esteja mais lá, talvez já esteja outra pessoa. Então, toma a decisão e deixa dar merda lá na frente, e pronto. Esse é o grande risco. Tomara que o Congresso consiga vislumbrar isso daí. Parece que já estão se unindo à bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária com o pessoal que está defendendo as empresas de petróleo, o IBP, que é o Instituto Brasileiro do Petróleo. E eles já estão planejando para derrubar a MP 1163, ou 1163, que é a MP que institui esse imposto de exportação. Tomara que o Congresso derrube isso. E o mais curioso é você ver o pessoal aqui do Antagonista, que na época da eleição batia no Bolsonaro pra caramba, não, que Bolsonaro é ruim, coisa e tal, pedindo o Paulo Guedes. Olha só o que eles estão dizendo aqui. É hora do Paulo Guedes voltar. E ele está dizendo aqui que com tantas besteiras que o Lula fez, o PIB fechou com um crescimento de 2,9% ano passado. A dívida pública caiu para 70% do PIB. O desemprego chegou a 9,3% a menor taxa em oito anos. O último ano terminou com um superávit de 54 bilhões, o primeiro superávit em nove anos, tudo com pandemia de Covid, auxílio de 600, guerra na Ucrânia e tudo mais. As estatais acumularam lucro. A Petrobras distribuiu mais de não sei quantos bilhões de dividendos. Ou seja, a economia estava funcionando com o Paulo Guedes ano passado. O que se vê desde o início do período da transição é o oposto disso. Estouro de despesas, endividamento em bola de neve e com consequente impacto na inflação. Foram 11 revisões para cima. E pressão para o aumento de impostos. Em vez de lucro, a destruição do valor das estatais e empresas privadas. E o consequente queda no crescimento econômico. O Guedes vai ficar só olhando... Ué, pô, mas o que o Guedes pode fazer, meu amigo? O povo aí influenciado por essa mídia canalha votou contra o Bolsonaro, votou contra o projeto do Guedes. Agora se virem aí com Haddad, ministro da Economia. Todo mundo falou isso. Eu falei isso inúmeras vezes. O Lula não vai botar ministro meio termo. Ele não vai fazer governo de coalizão. Ele vai para a esquerda. É lógico que vai. Ele vai ainda mais, tá? Eu já estou avisando de uma vez. Vai chegar a eleição de 2024. O PT vai ser derrotado fortemente na eleição de 2024. E o governo Lula vai recrudecer. Vai andar mais forte para a esquerda a partir de 2024. Se preparem para isso daí. E já estava mais do que na cara que o governo seria um governo de esquerda. Ficou Armínio Fraga falando não, porque temos que tirar o genocida? Que não sei o que é lá que Bolsonaro não dá? Que temos... Agora, meu amigo, vocês criaram esse monstro do Lula. Estava mais do que na cara o que o Lula queria fazer nesse governo dele. E é o que ele está fazendo. Vai destruir a economia do Brasil. Parabéns aos idiotas que apoiaram esse tipo de coisa. Inclusive o antagonista, né? Aí fica aqui agora. Não, não se trata apenas de desmontar a narrativa lulopetista de crise econômica e escassez, mas de vocalizar as expectativas de diferentes setores empresariais e sociais. Trazer dados concretos sobre experiências que deram certo nos últimos anos. E ajudar o Congresso a defendê-las do vandalismo institucional promovido por Lula e seus sequazes. Meu amigo, o pessoal votou contra o Guedes. O Bolsonaro falou, se ele ganhasse o Guedes continuava. O pessoal votou contra o Guedes. Eu nunca vou perdoar o povo brasileiro por isso. Para mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.